Bom dia, meus amores, bom dia com Jesus, sim, Jesus não entende, né? Bom dia, nasceu barrilhada, hoje aí, muito bom dia, passou mal, foi pra emergência, eu via todo na emergência, tomou uma boiada, aí corre, se arruma, cotopinho, se arruma, tá bonita, né, pra fazer lá, é bom, muito bom dia, mas o que tem quando ele só vem sabe, é nóis, quando eu falo a você, e você não acredita em mim, eu tenho uma tampa de nóis, o que ela é, quando ela não mata, ela alerja, quando ela não alerja, ela leva pra cor, então o sonho da minha vida é isso, era eu queria comprar uma cadeira de rodamona, a moça disse a mim que ia me buscar, pra rodrigo do pai, que estava tudo cedo, o que aconteceu é o cotopinho, ela disse a mim que ficou doente, ficou no hospital, não sei se ela foi embora, não sei se ela não foi, aí fica ao critério dela e com a consciência dela e que é Jesus que sabe que o cotopinho não estava em lá, comecei a me abrir lá e estava indo muito bem, muito bem, minhas editoras suram tudo, minhas mãos fez a dor, depois já vem lá e pergunta, e aí o cotopinho fica sozinha, chama uma, chama outra, chama uma, chama outra, chama outra, sempre tem uma pedida de luz que aparece, mas tem que ter uma motora na live pra cantar com o cotopinho, porque eu posso escolher uma cotopinho toda, o cotopinho já tem problema de depressão, o cotopinho já tem problema de saúde, o cotopinho já fez as coisas dela, e já fica doido, porque fica no ombro, num ponto de âmbio gente, 45 minutos esperando, vai pro médico, então não está sendo fácil a vida pra cotopinho, dá uma chance a cotopinho gente, pelo amor que vocês tem a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, dê a pena de cotopinho, pelo menos ganhar a cadeira de roda dela Senhor Jesus, dê uma chance meu povo, pra mim que eu vou mostrar pra vocês, que eu sei viver, mesmo do jeito que eu sou gente, eu trabalho, só que o meu marido também trabalha, só que o dinheiro que eu ganho, fiz um investe, tomar a metade, deixar a metade eu vou pagar sete anos, o dinheiro que mesmo quando ganha é só pra comprar medicamento, e ainda assim tem que se virar pra comprar o ponto de cada dia pra nós comer, ajudem com o cotopinho que não custa nada, pelo amor que vocês tem a Jesus, eu estou pedindo com amor, com carinho, com fé, eu estava passando uma ontem, mas eu fiquei na live, eu quase estou assistindo a meia hora, a moça disse, eu não estou pedindo bem, não cotopinho, toma o remédio se deita, eu estou com a perna inchadona, então por favor, bate minha merda, pelo amor de Deus, alguém da monitora, fale comigo aí pelo áudio, por favor, eu preciso de uma de vocês falar comigo, porque vocês são cinco, eu falei com Rose ontem, ontem, ontem eu não falei com ela, Rose me ajude, pelo amor de Deus, você foi a única que ficou, Morena, acontece o que? Uma meia fala uma coisa, Morena não gostou, eu me acabei pedindo, tudo quanto foi de santo, Morena não se sumiu, ficou e a mim, esqueci, me e Rose, aí soube todo mundo e deixa a cotopinho somente, como é que cotopinho, como é que cotopinho vai conseguir uma cadeira? Não vai, que os povos dizem, cotopinho, eu vou fazer verdinho, nunca não, olha só porque está na live, teve uma pessoa que me deu, mas é muito pouco, não dá, não chega nem muito, assim ó, não chega, e aí o que é que cotopinho faz, aí diz, e cotopinho chora, cotopinho chora sim, todo mundo chora, não sabe que cotopinho chora? cotopinho chora, cotopinho ciúminha, cotopinho pegadelo, vida, saúde, Jesus, me dê saúde, Deus, para me trabalhar, se eu me dê, meus pais, quando eu faço algumas coisas mais, gente, eu faço mal, porque eu não posso fazer esforço com a tua festa, e eu não aguento ficar, gente, em casa, sem fazer as coisas, sem fazer, resolver os meus problemas, todo mundo tem problema, gente, não sou eu não, e para pessoa deficiente é mais difícil, como eu não gosto de esperar, nem ficar pedindo eu vou, e aí eu me proibir, ontem eu saí, ontem eu saí andando no sol quente bravo, fiquei esperando o carro, uma hora e cinco minutos, depois fiquei lá o dia todo, com uma montada de injeção na avena, aí tomei, tem que ficar esperando o tempo para poder ver o remédio fazer efeito, para mim ir embora, porque o remédio é forte demais, tem que ficar lá, não tô ficando mais internada, glória a Deus, são quatro meses e contou que eu não fico internada, mas parece que vou ficar de novo, tá, vai ficar, porque pelo jeito eu tô vendo Deus, vai ficar, contou que eu enchei de derramando, enchei de derramando, eu já falei a vocês, e irmã Josi que falou isso, eu sou igual a Mário, é o que eu encho, o que eu faço, o que eu encho, o que eu faço, até o dia que Deus quiser, porque Jesus tá a proposta da minha vida, eu não tô aqui em vão não, eu tô aqui pedir para minhas monitoras, pelo amor de Deus, que vocês tenham Jesus, entrem em contato comigo, para a gente conversar, no privado, e se não quiser falar na live, entrem no privado, eu tô aqui, tá com muita dor de novo, essa dor embaixo da estrela, é causada da trombose, a dor da perna, do joelho que tá encher, não, é de tanto eu andar, pra não ficar pedindo a unha ao outro, meu marido, às seis da manhã, chega oito da noite, então eu fico sozinha, mas Jesus, não tem uma filha de Deus, que diga, assim, contoquinho, deixa eu te ajudar pra fazer alguma coisa, se uma mulher chegou a cantar minha casa, eu tava arrombando as coisas, no tempinho aqui dessa, assim, a gente, contoquinho, tu quer uma ajuda? Eu tava meio acabando de dor, pra botar uma galinha no fogo ali, ó, eu tô vindo com fome, com dor, mas eu vim com fome, meu marido, eu digo, era aquelas nove horas, por aí, e ele não sabe cozinhar, ele só sabe fritar o ovo, eu não posso comer ovo, não. Eu comer ovo, eu tenho que tomar o remédio, então aqui vai esse agradecimento a todas as pessoas que estevem da janelinha de contoquinho, que se preocupam com o contoquinho, ajuda o contoquinho, gente, pelo amor de Deus, por favor, entra no meu privado aí, e aí vem, é, Josi, é, Marina, por favor, me ajude, me ajude, eu preciso te ajudar, sem você eu não consigo viver. Ô, Rosi, minha filha, para comigo no privado, eu não vou conseguir minha cadeira desse jeito, não vou, porque não tem quem me defenda, não tem quem faz as coisas pra mim, eu tenho uma meta pra vocês, não consigo. Pega o passo da minha vida, Jesus, tá muito difícil, tá muito, muito difícil, tá muito, muito difícil. Contoquinho pode subir em qualquer momento, porque não tá dando não, gente, é muito difícil sobreviver assim. Deixe um beijo pra todos vocês no TikTok, e me ajudem, pelo amor de Deus, a gente, por favor, por favor, me ajude, por favor, me ajude, me ajude, me ajude, tô pedindo ajuda, tô pedindo ajuda, de ajuda ajuda, tô pedindo, gente!